Bom, vamos partir do princípio então que você está aí em casa assistindo Shop Tour em busca de uma boa oferta, preços baixos, não é isso? Então essa dica aqui é imperdível, hein? Eu estou na Voltigem junto com a Lâmia, que vai me ajudar a mostrar coisas bem legais direto da fábrica, com preço de fábrica e de qualidade. Calça jeans, tem vários modelos e várias lavagens, né Lâmia? Tem. Por quanto? R$ 9,990. R$ 9,990. Qualquer modelo, né? Qualquer modelo, tem vários tamanhos, até tamanho grande. Ó assim, ó, com aplicação em sárgia também atrás, R$ 9,990. Olha que bonita essa daqui, ó. Qualquer calça, né? Tem outras lavagens também. Olha aqui, ó, camisa em popeline, com detalhe no bolso e na gola também no colarinho. Por quanto? R$ 9,990. Manga curta, ó, com a costura aqui, bem legal para o verão, ó. R$ 9,990 cada uma também. Cada uma. Popeline, né? Popeline. Aqui, esse outro tipo de camisa é um outro tecido, um tecido misto, né? E se você comprar três, você paga só? R$ 9,990. R$ 9,990, tá vendo? Também manga curta, bem legal. R$ 3 por R$ 9,990. Você que é revendedor, tem coisa para você. Sacoleira, lojista, tem condição especial de pagamento aqui na Voltige. É só conversar com a Lana que ela dá um jeitinho, faz uma condição legal para você que revende, que é lojista e sacoleira, não é isso? Exatamente. Vamos continuar. Aqui regatinha em viscose, bem gostosa também, levinha para o verão, olha. Várias cores. Várias cores, por quanto? R$ 9,990. Ó, tem um detalhezinho aqui, ó, aberturinha aqui na lateral. R$ 9,990 em viscose. Isso. E peças infantis, você também encontra aqui na Voltige. Pode ser, ó, camiseta, bermuda ou calça. Levando duas peças, quanto? R$ 9,990. R$ 9,990, duas peças infantis. Bermuda, calça, camiseta e um montão de coisa, hein? Puro linho, com 50% de desconto também. A Voltige está em promoção a semana inteira, domingo das novas 18, na Alameda dos Maracatins, R$ 9,992 em Moema, 543-3066. O telefone também lá no Shopping de Alphaville, né? Loja? R$ 81. R$ 81. Venha com a Perico, tem coisa muito legal e com preço bom aqui na Voltige.